MCs, vocês conseguiram, apesar das críticas não destiram Mostraram-se a fiesa ao movimento, combatendo com dignidade o suelo que fosse valente Estão todos preparados, agora mostram-nos como vocês são cruzados Não é difícil, vejo que é muito tempo nesta cena Muito trabalho, esforço, conclusão, grandes temas Hates e poucos tentaram parar o nosso ciclo E não desistimos apenas do time porque isto é o nosso vício Nossa riqueza é saúde que nos faz continuar assim Enquanto vais começando, já estamos na porta do sim, boy Muito freestyle, um luto, quase fizemos cair o teto Agora uma nova conexão, game de squad, um momento perfeito Vai tentando, tentando até que cheques a 100% Se não aguentas, base e aprecia novos talentos Gangbang, nas vossas mentes, tipo um crack Ainda neste mundo, faz continuar a ser um fake Unidade criminosa, disparando o novo ataque Fuzilando a tua mente, shotgun, click, click Tantos dedos apontados, invejados, criticados Já falaram e falaram, mas agora estão calados Quando eu sigo e persigo, rebentando lentamente Já sabes quem eu sou, sou o que é, fui o combatente Tanta merda acontece, cada dia é um combate Prepara as minhas rimas, ninguém sempre contra-ataque Eu não paro, eu disparo, eu preparo o pensamento Enquanto vais pensando nesta merda eu arrebento Falas, 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 mas a gente conseguiu Falsas MCs, vão para a puta que vos pariu Criticam o que é nosso, mas o que é vosso A gente nunca viu, mas a gente nunca viu Falas, 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 mas a gente conseguiu Falsas MCs, vão para a puta que vos pariu Criticam o que é nosso, mas o que é vosso A gente nunca viu, mas a gente nunca viu Depois de tanta merda um gajo continua ileso Depois de tanto tempo um gajo continua o mesmo Revoltado, unidade criminosa Não tem desconto porque esta merda é perigosa Então boy, é melhor nem falares nada Não curtes a nossa cena, madafuckas, basa Sempre com trabalho, novos são os novos projetos Esprimindo o nosso hip-hop com diferentes dialetos Coisas que fazemos que muitos nem dão valor Não percebem que esta cena é toda feita com amor Amor ao movimento, movimento underground Muitos criticaram, mas onde é que vocês estão? Muitos criticaram, mas onde é que vocês estão? Conseguimos, se o nosso hip-hop fosse mais conhecido Conseguimos mostrar que rap não é só para bandido Game Squad e MPK navegando em águas bravas Os humanos não conseguimos com guerras Nós conseguimos com palavras Muitos evoluímos, hoje finalmente podemos dizer conseguimos Melhoramos as rimas, melhoramos os beats Com o trabalho e a dedicação conquistámos MCs e a Streets Quedas atrás de quedas, não paramos e continuámos Para chegar onde chegámos, muitas foram dificuldades pelo qual passámos Hip-hop é vida, hip-hop é sentimento Meio com bocas e críticas, que ligas, onde me afastaste Movimento, sou um drogado Perdo o microponto, sou viciado Cada rima é uma invasão perigosa Niga, esta merda é unidade criminosa Niga Falas, 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 mas a gente conseguiu Falsos MCs vão para a puta e vos pariu Criticam o que é nosso, mas o que é vosso A gente nunca viu, mas a gente nunca viu Falas, 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 mas a gente conseguiu Falsos MCs vão para a puta e vos pariu Criticam o que é nosso, mas o que é vosso A gente nunca viu, mas a gente nunca viu Falsos MCs, a todos MCs que batalham pelo movimento A todos MCs que tem hip-hop no pensamento Unidade criminosa, niga Falsos MCs, a todos 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 MCs, Obrigado.